Se eu tiver deficiência de dopamina, eu perco o poder cerebral e entro também em depressão. Existe depressão causada pela deficiência de dopamina. Então, eu nunca vou curar uma doença mental, entre aspas, se eu não normalizar a alimentação dessa pessoa. E às vezes ela precisa não só da alimentação, mas também, sobretudo, da suplementação. Por exemplo, um paciente esquizofrênico, o doutor Abraham Hoffman, um psiquiatra canadense, de mais de 40 anos, mostrou que se você fizer... Olá, seguidores do Minha Saúde, curas naturais. Aqui é o doutor Laí Ribeiro. Neurotransmissores são substâncias que facilitam a comunicação entre os neurônios. Hoje nós sabemos que existem mais de 60. Eu vou discutir com vocês aqui apenas 5. São os mais importantes. É a dopamina, é a cetilcolina, é o GABA, é a serotonina e a noradrenalina. Nós vamos discutir um por um deles. Então, vamos começar com a dopamina. A dopamina, você ingere uma substância chamada feniolanina, que é um aminoácido que tem nas proteínas que você come. Ela é digerida, absorvida. Essa feniolanina cai no seu corpo, vira um aminoácido chamado tirosina. A tirosina vai virar o L-dopa, o L-dopa vai virar dopamina, a dopamina vai virar noradrenalina, a noradrenalina vai virar adrenalina. Então, é assim, feniolanina, tirosina, L-dopa, dopamina, noradrenalina, adrenalina. Vamos pegar a dopamina. A dopamina se concentra principalmente na parte frontal do cérebro. A dopamina dá o poder cerebral. Ah, fulano tem um poder cerebral. Esse poder cerebral é dado pela dopamina. Se ela estiver demasiado, ela causa esquizofrenia. Se a conversa com uma pessoa viciada em cocaína, ela vai dizer para você assim, eu faço uso de cocaína porque quando eu estou drogado, eu me sinto o dono do mundo. Eu acho que eu mando no mundo. Então, esse poder mental, esse poder cerebral, é dado pela dopamina. Se eu tiver deficiência de dopamina, eu perco o poder cerebral e entro também em depressão. Existe depressão causada pela deficiência de dopamina. Vamos para o segundo neurotransmissor, que é a cetilcolina, que está na área parietal do cérebro. Enquanto que a dopamina concentra-se principalmente na área frontal, a cetilcolina concentra-se na parte parietal do cérebro. A cetilcolina tem a ver com a memória, a cetilcolina tem a ver com o aprendizado, a cetilcolina tem a ver com a placa neuromuscular, para você movimentar, que é responsável pelo movimento, e a cetilcolina é o neurotransmissor do parasimpático. Então, quando você tem deficiência de cetilcolina, você tem uma série de problemas relacionados à memória, aprendizado, etc. Por exemplo, no Alzheimer, um paciente com Alzheimer tem deficiência de cetilcolina. Tanto é que os remédios usados para minimizar o Alzheimer, são remédios que inibem a enzima que destrói a cetilcolina, para ficar mais a cetilcolina lá. Eu posso aumentar a cetilcolina ingerindo fosfatidilcolina, por exemplo, ou eu posso aumentar usando uma substância chamada acetil-L-carnitina. Se eu ingerir acetil-L-carnitina, ela vai facilitar o processo de formação da cetilcolina. Se eu ingerir fosfatidilcolina, é a mesma coisa. Tem várias substâncias que podem aumentar a produção da cetilcolina. O terceiro neurotransmissor que eu quero trabalhar é o GABA. O GABA está concentrado principalmente no lobo temporal. Ele é o freio. Enquanto que a dopamina é o acelerador do cérebro, o GABA é o freio. Então ele freia. Se o cérebro está agitado demais, por exemplo, se eu não tiver GABA, eu não durmo. À noite, quando eu tomo um benzo de azepínico, um rivotril da vida para dormir, esse benzo de azepínico, ele mimetiza o GABA, por isso que ele faz a pessoa dormir. Infelizmente, vicia também, mas mimetiza o GABA. Tudo aquilo que estimular o GABA, te dá tranquilidade e mente. E o GABA vem de onde? Vem de um aminoácido que a gente ingere chamado glutamina. Se estiver tudo certo, a glutamina vai virar GABA. O quarto neurotransmissor é a serotonina. Predomina no lobo ocipital. A serotonina é a seguinte. Você ingere triptofano, triptofano vira 5-HTP, 5-Hidrox-triptofano, 5-Hidrox-triptofano vira serotonina. E quando você apaga a luz e fecha os olhos, à noite, essa serotonina vai ser matéria-prima para formar a melatonina, que vai fazer você dormir bem. Certo? Então a história é essa aí. Então eu até agora conversei com você sobre a dopamina, sobre a acetilcolina, sobre o GABA e sobre a serotonina. Existe um outro neurotransmissor importante, que é a noradrenalina, que faz a modulação desses todos e além disso é o neurotransmissor do simpático. Enquanto que o neurotransmissor do parasimpático é a acetilcolina, o neurotransmissor do sistema simpático, autônomo simpático, é a noradrenalina. Esses neurotransmissores fazem a comunicação sináptica entre um neurônio e outro, neurônio e outro, etc. São todas as conexões sinápticas. Existem conduções parasinápticas, que não dependem dos neurotransmissores, mas a grande parte da atuação do cérebro é via neurotransmissor. Então, eu posso ter normalidade, deficiência ou excesso. Eu posso ter excesso de dopamina, deficiência de serotonina, é um tipo de doença. Eu posso ter deficiência da acetilcolina, excesso de GABA. Eu tenho todas essas combinações possíveis e imagináveis. Existem aparelhos, não no Brasil, mas nos Estados Unidos que detectam isso. Existem aparelhos, um aparelho chamado BIM, B-E-A-M, que é um teste da atividade elétrica cerebral, que faz via computador, que já traz o resultado. Se você tem normalidade, excesso ou deficiência de dopamina, de acetilcolina, de GABA, de serotonina, de noradrenalina. Então, essa é a função dos neurotransmissores. Então, todos esses neurotransmissores, eles são criados, são produzidos no cérebro. A partir de matéria-prima. Eu tenho uma metáfora muito bonita que eu conto, que é assim. O indivíduo de saúde de casa encontrou no jardim o pedreiro e o acidente pedreiro, o ajudante pedreiro, porque eles vieram para construir um muro, que ele ia separar a casa dele da do vizinho, porque estava dando problema. Então, ele estava saindo, estava lá o pedreiro e o ajudante pedreiro, e ele falou, eu quero que você construa esse muro, e quando eu voltar, eu quero o muro construído. No final da tarde, ele chega em casa de volta do trabalho, não tinha muro, e os dois sentados lá. Aí ele vai tirar a satisfação e diz, onde é que está o muro? Ele falou, o senhor não deixou os tijolos, o senhor não deixou o cimento, o senhor não deixou a areia, nós estávamos aqui para construir o muro, mas nós precisamos do material para construir o muro. Não tinha. Então, a força vital está aí para formar o neurotransmissor. Agora, o neurotransmissor, para ser formado, ele precisa de matéria-prima. Eu só formo dopamina se eu tiver L-dopa. Eu só formo L-dopa se eu tiver tirosina. Então, eu tenho que ingerir tirosina. Se eu sou uma pessoa que não estou ingerindo tirosina, que não gosto de carne, por exemplo, que não gosto de peixe, que não gosto de frango, que não como ovo, eu posso ter deficiência de tirosina. E aí eu vou ter deficiência de dopamina. E aí eu posso ter uma depressão dopaminérgica. Entendeu? Se eu produzir acetilcolina, eu preciso do acetil e preciso da colina. Eu posso tirar a colina do fosfatidilcolina. Quer dizer, eu posso tirar de várias fones, mas eu tenho que ter. Eu, para produzir o GABA, eu preciso ingerir um aminoácido chamado glutamina, que vai virar a GABA. Se eu quero produzir serotonina, eu tenho que ingerir um aminoácido chamado triptofano, que vai virar 5-hidroxidriptofano, que vai virar serotonina. E eu preciso das enzimas que trabalham, levando de um ponto a outro, como catalisadores. Então tudo isso é importante. Agora você tentar, aí quando o paciente, por exemplo, está com doença mental, na minha opinião não existe doença mental, existe doença nutricional. Porque o que está acontecendo, está faltando alguma coisa, está faltando algum ingrediente. Eu preciso de catalisadores, eu preciso de cofatores. Então eu nunca vou curar uma doença mental, entre aspas, se eu não normalizar a alimentação dessa pessoa. E às vezes ela precisa não só da alimentação, mas também e sobretudo da suplementação. Por exemplo, o paciente esquizofrênico, o doutor Abraham Hoffman, um psiquiatra canadense, de mais de 40 anos, mostrou que se você fizer altas doses de vitamina B3, altas doses do complexo E, altas doses da vitamina C, você pode tratar uma esquizofrenia. E ele publicou isso em vários modos diferentes. Então tem mais de um caminho que leva a Roma. Tem uma abordagem medicamentosa e tem uma abordagem natural, usando nutrientes, usando suplementos. Vamos difundir essa mensagem e esse material pelas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que propõe uma nova visão médica. Um forte abraço e uma ótima saúde para você.